E muito bom dia! Bora, bora, bora dar um tour aqui na feirinha de Rua do Brás. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas quero muito saber. Comenta aqui pra mim que hora você está vendo, da onde você é, que eu quero muito interagir com vocês e entender da onde é meu público, tá bom? Teremos muitos fornecedores aqui pra vocês hoje e faço convite pra você se inscrever no canal. Madrugadão aqui no Brás, madrugadão agora. E vamos trazer vários fornecedores tops, fabricantes, precinho, qualidade aqui pra vocês da feirinha do Brás. Olha só, galera, aqui na feirinha de Rua pra vocês, esses estão saindo a R$55,00 e esse a R$50,00, tá? Olha a variedade que essa loja apresenta aqui pra vocês, maravilhosa, maravilhosa. Aqui na feirinha de Rua nós estamos, tá? Olha, top demais, demais, demais esses vestidos. Gente, madrugadão, hein? Madrugadão. Bora, bora gravar aí pra vocês. Comenta aí pra mim que hora você tá vendo esse vídeo, que é muito importante saber. Eu gosto de saber que horas vocês vêm, que hora você acompanha o conteúdo. Olha esse macaquinho. Vou tentar pegar o contato aqui pra vocês. Oi, minha linda, bom dia. Você tem cartãozinha, por gentileza? Quanto tá saindo o seu macaquinho? 40, tá com a minha. 40? Ai, que lindo, gente. E ele é de alfaiataria, né? É de alfaiataria? 40, amiga. 40 reais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que cortei? Tá aqui pra vocês o contato certinho dessa fornecedora. Olha lá, tem muitos. Uau. Tem muitas estampas. Ó, como tá de madrugada, vai pra vocês. Eles estão montando agora, tá? Chegamos aqui no primeiro horário, gente. Primeiro horário. Bora, 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 bora. Tem muita coisa pra gravar ainda. Esses macaquinhas de alfaiataria também, gente. Estão saindo 40 reais. Outra banca, tá? Aqui em frente é o voltier agora. 40 reais e tem várias cores, ó. Trabalha com o monstro que for. Também tá montando aqui, tá, gente? Agora são mais ou menos uma e pouco da noite. Quase duas, ó. Tá aqui pra vocês o contato, tudo certinho. Menina, São Paulo, não decide se tá frio ou se tá calor. Se tá frio ou se tá calor. As quatro estações em um dia só. Em um dia só. Queria muito saber. Encontro tantas seguidoras aqui. Eu queria saber de onde vocês estão. Bom, você que me assiste, se você quiser comentar aí da onde você é, também é legal, gente. Comenta da onde você está me vendo. Quero muito conhecer aí meu público. Olha só, gente. 30 reais as calças. Ele vende. E olha o tanto de cor e a variação de estampas também que ele tem aqui. Nós estamos na feirinha de rua aqui da Alexandrino Pedroso, gente. O chapim azulão está ali, ó. Eu tô tentando mostrar a localização pra vocês. Pra ficar um pouquinho mais fácil. Ainda tá de madrugadão. E bora gravar bastante conteúdo. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, não. Muito obrigada, viu? Tá aqui pra vocês o contato. Tudo certinho, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho, gente. Pode ficar montando. Tem cartãozinho. Só pra já divulgar pra vocês esse fornecedor. Quanto que tá saindo suas saias, princesa? As saias tá 40. Saias 40. Nossa, as pantalonas também estão 40. Aham. Nossos próprios estão 20. O próprio é de 20 reais. E a joga é 35. E a joga é 35. Gente, muito bons valores. Fala pra mim que você envia, princesa. Correio e excursão. Correio e excursão, transportadora. Até uma peça. Mentira. Até uma peça. É sério? Você é a Jennifer? Isso. Jennifer do céu. Jennifer do céu. Vai ser babado, hein, gente? Envia até uma peça. Socorro, Jennifer. Aqui, ó. Nós estamos na esquina do Valtier, tá bom? Aproveitem. Olha só, galera. Os vestidos aqui na feirinha de rua. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as estampas, ó. Tá 60, né, amigo? Sim, 60. 60 reais. Várias estampas. Olha esse. Que lindo. Você faz envio? Passamos envio correio e também passamos... Ô, amigos, o transportador. Ai, que maravilha. Que maravilha. Gente, as estampas deles são lindas. E os vestidos são mais bonitos ainda, pessoalmente. De verdade. Olha isso. Olha que peças maravilhosas. Aqui na feirinha de rua, nós estamos no Alexandrino Pedroso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Valtier, Canindé, tá aqui nas costas, tá bom? Ele fica virado pra rua, tá? Madrugadão aqui no Brasil. Você vai embora às sete? Às sete, né? Mas eu vou deixar aqui o contato desse fornecedor pra vocês, gente. Aproveitem, tá? Se você puder dar uma curtidinha aqui no vídeo, isso ajuda muito. Nosso trabalho. Muito mesmo. Aquela colherzinha de chá que ajuda muito, muito mesmo o YouTube a entender que este vídeo é legal, que tem um conteúdo bacana. Parece besteira, mas ajuda bastante. Tá aqui, ó, pra vocês. Mais um fornecedor top que envia. Olha, tem vestidinhos aqui a partir de R$10. R$10. E esses daqui também estão dentro? Não, R$20. Esse do meio é o longo. Ah, esse é o longo. E esse aqui do canto? Esse daqui, ó, R$15 também. R$15? Isso. Maravilhoso. Ele fica aqui na feirinha de rua também. Eu vou deixar aí, ó. Tem vários, várias cores e tudo certinho. Me passa por gentileza o seu contato. Assim, ó, 9, 11, né? 11, né, o DDD? Isso, 9. 9. 64, 48. 64, 48. 62. 62. 13. 13. Perfeito. Você fica aqui até as 7? Isso, eu fico até umas 7, 8 horas. Se eu não tiver aqui, tá o bomba. Ah, perfeito. Ó, vou mostrar eles aqui, gente, pra vocês acharem. Olha só, gente, os vestidos. Que lindos que estão. E ela tá trabalhando com um novo tecido, que é o New Crepe, tá bom? New Crepe, ó. Ai, gente, olha só a variedade que eles têm aqui. Opa, apagou a luz. Ó, vou deixar aí pra vocês. Quanto tá saindo esse vestido? 45. 45. E as calças? 23. 23 atacado. Apagou a luz aqui. Ó, ela tem pecinhas de 10 reais também, tá? Olha o tanto de cor que tem das pecinhas de 10. E tem zíper. Olha que legal. Tem zíper, gente. Muito bom, muito bom mesmo. E essa pecinha também tá 10 reais, essa blusinha. Olha que gracinha de blusa. 10 reais, galera. Os vestidos têm variações de cores. Eu tô apaixonada nesses vestidos aqui, viu? Eu não. Tô apaixonada. Aqui está o contato pra vocês aproveitarem. Ela faz em guio, ônibus, correio. 45 a minha. Ah, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é o quê, princesa? Liso. O mesmo, só que liso. Liso. O mesmo, só que liso, tá? Sem esses boazinhos. 45. Ai, maravilhoso. Contato mais uma vez pra você aproveitar, tá? Olha só. Bora gravar aí pra vocês. Pode ver. Tem muita coisa boa aqui, viu? Tem forro e tem lastex nas costas desses vestidos. Gente, tá lotado aqui, ó. Esse tipo. Tá lotadão. Aí pra vocês. Olha só, galera. O longo está saindo por 60 reais. O conjunto também sai o mesmo valor, né? Olha que lindo esse vestido. Aqui na feirinha de rua. Nós estamos na Alexandrina Pedrosa agora, tá? O Valtier tá aqui na nossa esquina. O azulão tá aqui nas minhas costas. Olha que vestidos lindos. Madrugadão aqui no braço, tá? Madrugadão. Bom dia, bom dia, bom dia. Que hora você tá vendo esse vídeo? Comenta aqui pra mim. Se vocês veem à noite, se vocês estão vendo de manhã, de madrugada. E ali os cortinhos estão saindo às 50, ó. Olha esse aqui. O vento até deu uma ajudada, ó. Só pra vocês terem noção aí. Lindos os modelos. Olha esse. Ai, que coisa linda. Lindíssimo esse. Vou deixar aqui o contato pra vocês aproveitarem, tá? Estamos na feirinha de rua aqui da Alexandrina dessa vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora tá começando amanhecer. A gente chega aqui uma hora, mas vai filtrando, vai filtrando. Vai passando em várias bancas. Tem banca que não dá certo de gravar, porque o pessoal não deixa, não gosta. E aí vamos filtrando e gravando pra vocês. Começou amanhecer. A feirinha tá desmontando. Lembrando que eles estão desmontando agora às 6 da manhã, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.